Apesar de tudo isso que eu acabei de falar pra vocês, a gente tá chegando no finalzinho de 2021 e tá pra lançar vários novos consoles portáteis da Polkiri, da Umbernic, da marca que desenvolveu o Pocket Go, o Retroid Pocket 3 todas essas marcas que estão aqui, vai ter novas versões deles saindo agora pro final do ano Voltei! Tripulação, sejam muito bem-vindos ao meu canal Meu nome é Victor Yemini, como vocês podem ver eu amo consoles portáteis Hoje eu tô a fim de falar aqui com vocês sobre os meus consoles portáteis favoritos Como vocês sabem, eu meio que tenho todos e eu queria mostrar aqui pra vocês os meus top 5 que eu mais recomendo, talvez É difícil porque, se vocês já acompanham o canal, vocês devem saber que eu tenho uma filosofia aqui que é nenhum console é, tipo, perfeito ou muito melhor do que o outro nenhum console é horrível Cada console depende do momento da vida que você tá agora, de qual que te traz mais nostalgia Eu acho que tem alguns fatores aí que podem fazer você preferir um console a mais que outro Cada pessoa escolheria de forma diferente Por exemplo, a proporção da tela Normalmente 4x3 é a melhor proporção que tem pra uma tela Porém, um console como esse daqui, se ele tivesse uma tela 4x3 seria perfeito Mas, olha só esse formato dele É muito nostálgico, o fator nostálgico disso daqui pra quem cresceu nos anos 90 é a proporção da tela Mas tem gente, mas isso, na minha opinião Pode ter gente que fala que não Que prefere a tela certa, mesmo que não tenha um fator nostálgico Porque, naturalmente, tem gente que não vai sentir nostalgia com esse formato aqui Tem gente que vai ver ele e vai achar que é só mais um controle Mas, pra mim e pra muita gente que acompanha aqui o canal deve entender que isso daqui é mais que só um controle, né? Esse daqui foi o que a gente jogou por uma década A gente vai falar do S30, que já tá O V90 RGB10 Max Umbernic RG351 Esse aqui é o M, né? De metal E o Umbernic RG351V, que é na vertical Ele parece de madeira, mas ele é de plástico Muito bonito o design dele Eu já fiz um vídeo semelhante Mas eu não tinha tantos consoles assim ainda Acho que eu só tinha uns 4 Como eu disse, cada console eu acho que é melhor pra um tipo de pessoa Durante esse vídeo eu vou falar pra vocês ainda qual que é o top 1 Na minha opinião, tem um entre esses todos que é melhor que os outros E eu vou explicar direitinho o porquê Mas antes, aproveitando que você tá aqui Se você não tá inscrito ainda aqui no canal Aproveita, se inscreve, deixa o like, comenta Vamos trocando ideia, dá essa força aí E bora aqui pro vídeo Esse daqui é o V90, o mais baratinho Você consegue encontrar ele aí de R$130, R$190 E ele me impressiona sempre que eu ligo ele Tem um tema muito bonito do Waster Que é um membro lá do meu Discord Se você não tá lá no meu Discord ainda, é muito fácil chegar lá É só entrar no meu canal, ele tá ali no banner ou na aba sobre E lá tem uma galera que manja muito mais do que eu Sobre todos esses consoles, como que configura e tudo Olha só o tema, que belezinha Vou até dar um zoom aqui só pra vocês entenderem melhor o que que tá acontecendo É um tema todo pixelado Ó, todas as plataformas elas tão meio que assim, ó Tá muito bonitinho, tá muito bonitinho E como eu falei, é muito baratinho E ele roda também Open Board Eu tava rodando hoje aqui uns Open Board, cadê? Rodar Open Board aqui dentro, tem vários jogos novos Eu inclusive tô criando uma página, tipo um Netflix lá no meu site Meu site é victoriemini.com ou .com.br, tanto faz Se você clicar ali no menu em os melhores, vai ter os melhores Open Board de filmes e séries E eu tô fazendo uma lista de jogos Open Board baseados em filmes e séries Tá virando um grande Netflix jogável É bem maneiro, eu acho que você deveria ir lá dar uma olhada Victoriemini.com ou .com.br, não tem erro Ele entrou aqui no Sleep Mode, eu acho que pra ligar eu aperto aqui Pra desligar esse console com segurança Eu seguro Start, aperto A E pronto Esse é meu console predileto no custo-benefício Eu já vou falar em que posição que ele tá Ele é o mais baratinho de todos Depois, esse é o mais barato Esse daqui que tem o formato do controle de Super Nintendo Ele não é muito potente Ele é mais potente que esse, com certeza, que o amarelo Ele promete rodar até Super Nintendo e Playstation 1 muito bem O que é verdade, ele realmente faz A comunidade conseguiu colocar aqui Nintendo 64 Então tem alguns jogos, tipo 2 ou 3 que eu testei que rodam bem Então tem alguma coisinha aí de Nintendo 64 A comunidade dele, infelizmente, não é muito ativa Então não tem muito update O último update que saiu pra ele é o Ruka Team Que eu tô usando agora, eu gosto Deixa eu ligar aqui só pra vocês darem uma olhadinha como que é Pocket Go Ruka Team E aqui tá o sisteminha Eu tô usando ele só pra colocar jogos de Super Nintendo, tipo Runhacks Porque como ele não tem conexão à internet Pra mim é perfeito jogar o Runhack Porque normalmente o Runhack não tem Retro Achievement Não tem essas coisas Então eu já fiquei despreocupado com isso Sem contar que tem esse fator nostálgico perfeito pra rodar jogo de Super Mario Hoje mesmo, depois eu vou jogar esse jogo aqui E vou fazer um vídeo Ele tá sem imagem aqui ainda Mas é um jogo sobre... Eu fico meio assim, não sei como que eu devo chamar Nier Porque eu sei que ele era não binário Que talvez você não conheça Mas é o desenvolvedor do BestNest Um emulador É interessante, eu vou fazer um vídeo sobre ele ainda E jogar nesse jogo Eu acho que ele é muito importante pra comunidade Retro Gamer Porque mesmo que você não tenha ouvido falar dessa história Com certeza, de alguma forma O trabalho dele cruzou o seu caminho em algum momento De qualquer forma, vamos voltar aqui pro vídeo Não vamos nos concentrar Tá bonitinho, eu gosto muito de como ele tá Como eu falei, não tem muito update Não tem internet Esse daqui que eu mostrei antes também Os dois não tem internet Tá bom? Então o V90 e o Pocket Go S30 Mas eles tem esse formato super nostálgico E são baratinhos É um bom custo-benefício Esse daqui mais bom custo-benefício ainda do que esse Mas os dois valem a pena O que mais que a gente tem aqui? Os dois irmãos RG351 Tem aqui o M de metal E o V na vertical Então esses daqui são dois consoles da Ambernic A Ambernic ela é muito famosa Por ter uma qualidade de construção impecável É muito boa a qualidade O plástico é boa a qualidade A pintura, os botões Nada Ó, a chacoalha, faz barulho Aqui também não Muito pouco Agora eu comparo só com o da Polkiri Muito diferente, né? Esse daqui, ó Menos, mas ainda assim faz bastante barulho Vamos ver o da Pocket Pocket Go tá paradinho E Retroid Retroid faz um barulhinho aí Mais ou menos Da onde que vem? Acho que vem do D-Pad É importante que as peças estejam todas juntinhas Pra não desmontar Por exemplo, esse daqui Que é o RGP10 Max da Polkiri Ele não tem rumble Ele não tem vibra Eu fiquei triste em primeiro momento Mas depois eu fiquei feliz Porque se ele tivesse vibra Talvez ele desmontasse sozinho na minha mão Porque ele é muito levinho Ele parece ser frágil Ele faz esse barulhinho de peça solta Dá esse medo Mas vamos continuar A gente tava falando aqui sobre os irmãos Ambernic RG351 Esse é um deles E esse é o outro deles Deixa eu deixar ele meio que assim Os dois aqui tem internet embutida Tem uma versão desse de plástico Que é mais barata Que não tem internet embutida Mas todo o resto é idêntico É só plástico e internet Só isso que muda Acabou de lançar a Ambernic Uma nova versão Igualzinho esse Só que se chama 351 MP Metal Pro Basicamente o que eles fizeram É eles refizeram esse console Só que com essa tela Mas tem um porém Eles tiraram o Wi-Fi Do MP Do Metal Pro O que não faz o menor sentido Porque agora eles tem um console Que tem o nome de Metal E tem Wi-Fi Aí a versão melhor dele Que é o Metal Pro Não tem Wi-Fi Não faz o menor sentido Mas esse Metal Pro Não tem ele aqui comigo Talvez nem chegue a ter Eu tenho esses dois RG351 M E RG351V Particularmente Eu prefiro esse daqui Por alguns motivos Mas dois deles são A tela Essas duas telas dele Dele tem o mesmo tamanho Porém Essa tá na proporção 4x3 E essa tá na proporção Acho que 3x2 Faz bastante diferença Na proporção Principalmente porque as TVs De antigamente Elas tinham mais esse formato E as TVs mais modernas Tem algo mais parecido Com esse formato Não é exatamente ele ainda Essa tela aqui Além dela ter um formato melhor Pra jogar retro gaming Ela também tem Muito mais brilho E definição Ela é muito muito bonita Você consegue usar vários shaders Essa tela Apesar de ser o mesmo tamanho Dá a impressão De ser menor E os jogos Ficam mais achatadinhos Ou esticados Porque a maioria Dos jogos retro A gente vai ter que Mudar a proporção deles Pra jogar em tela cheia Como que eu fiz Pra tirar o melhor proveito deles Ele Como tem vibra E dois analógicos Eu uso exclusivamente Pra jogar Playstation 1 Porque o Playstation 1 Ele tinha vibra E usava os dois analógicos Todos os outros Retro games De todas Na Nintendo Sega Atari Tudo Todo o resto Eu coloco aqui Nesse daqui Porque ele tem uma tela perfeita Todos esses retro games Nenhum usava analógico Nem esse aqui Então pra mim Funciona perfeito Esse pra Play 1 É muito muito bom Talvez com a tela 4x3 Fosse ainda melhor Porque a tela 4x3 Esse tamanho Era o tamanho do Play 1 também Mas aqui tá bom Aqui funciona Aqui é ruim de jogar Play 1 Porque não tem o segundo analógico Não sei porque eles não colocaram Tinha tudo pra colocar Mas não colocaram Não tem o que fazer Vamos voltar eles pra cá O Retroid Ele acabou de voltar Na minha vida Basicamente Ele foi o meu primeiro console portátil Eu fiz o unboxing dele No dia 4 Ou no dia 5 de janeiro Não tenho certeza E eu sei disso Porque eu não tinha Nenhum desses consoles portáteis Até o Réveillon Até o ano novo Do ano passado E foi no Réveillon Que eu tomei a decisão Que eu queria Começar um canal Sobre consoles portáteis Eu tava assistindo muito Sobre isso Tava estudando muito E agora eu tenho um canal Eu tenho um guia Que é o meu site Que tem guia Pra todos esses consoles aqui E todos os futuros consoles Que eu tiver Então Muito obrigado A todos os membros Aqui do canal E todo mundo que se inscreveu E que tá fazendo parte Dessa jornada Esse é o meu primeiro console De todos Desses portáteis chineses Inicialmente Eu achei ele muito difícil De configurar E eu acho que é mesmo Mas depois que você Segue alguns tutoriais Ali do Retro Game Corps E coloca o Lineage Dentro dele Ele vira um Android Muito funcional Que você pode instalar Várias coisas Em vários jogos de Android Se você entrar lá no meu site E clicar na foto dele Você vai ver uma lista Bem grande de jogos de Android Que tão rodando super bem Aqui dentro Você pode rodar aqui Super Nintendo GBA Tudo que você quiser Que ele roda também Ah é Tem uma vantagem Que põe ele na frente Desses outros aqui Ele consegue rodar GTA Bully Todos esses jogos Da Rockstar Na versão Android Aqui dentro dele Isso eu acho que é um grande diferencial Eu gosto muito Deixa eu mostrar aqui pra vocês Só rapidinho Então Deixa eu ver se ele vai ligar Esses são alguns dos jogos Que eu tenho agora Mas tem bem mais aqui Que eu já instalei também E quero aumentar muito mais Essa lista O interessante é que Se esses jogos rodam aqui Qualquer console Android Que eu tiver no futuro Que seja mais potente Provavelmente vai rodar lá também Muito bonitinho né Pra desligar ele com segurança Eu seguro aqui Power Off Tá desligando Eu vou colocar ele pra carregar Acabei de perceber que tá com pouca bateria Então esse é o Retroid Vamos lá Pro último E agora que a gente tá no final do vídeo Eu vou revelar pra vocês Esse daqui é o meu predileto de todos Tá RGB10 Max Ele tem A mesma performance Desse e desse O chip dele também É um RK3326 Que é esse chip Que consegue rodar Até Nintendo 64 Ali a maioria dos jogos PSP alguns jogos Dreamcast alguns jogos E fica por ali no máximo Todos eles tem a mesma performance Mas essa telona Compensa por vários motivos Primeiro que ele tem um preço Muito competitivo com os outros A qualidade de construção dele Como eu comentei antes Da Pokiri Não é das melhores Deixa muito a desejar Porém essa telona permite Que muita coisa aconteça Muito mais shaders Do que você consegue nos outros Muito mais A imagem fica muito, muito grande Que é muito legal de jogar Alguns jogos Como o GBA Dá pra esticar a tela toda Não fica tão ruim assim Fica legal até Quantidade de ports Eu tenho aqui dentro desse meu console 29 ports funcionando Entre eles ali Tem o Return to Castle Wolfenstein Que é um jogo de Play 2 Tá portado a versão de PC Mas mesmo assim Olha aqui Nele eu tenho uma coleção de jogos Doom e Doom Hacks Maravilhosa Tem uma coleção de jogos Open board Que não sei se eu comentei antes Mas lá no meu site VictoryMini.com Tem uma área ali De melhores open board De filmes e séries E ali tem todos esses Por exemplo aqui Caverna do Dragão He-Man Liga da Justiça Kill Bill Marvel Infinity War Mortal Kombat Power Ranger Simpsons 3 House of Horror Então eu tô colocando Vários títulos Que são baseados em cultura pop Em filmes e séries Tô organizando todos eles Lá no meu site Pra você conseguir transformar Qualquer console seu Mesmo que seja o melhor Da Polkiri Como o RGB 10 Max Até o mais baratinho Da Polkiri Como o V90 Todos eles rodam esses títulos Que eu acabei de mostrar Pra resumir tudo Meu console predileto É esse daqui Pra mim ele é o top 1 De todos Logo em seguida dele Eu diria que é esse daqui Eu acho que esses dois Da Polkiri Fazem uma ótima dupla Um tipo Uma ótima dupla Mais do que você pode imaginar Esse daqui é legal Pra levar pra rua Põe no bolso Leva pra praia Ele tem a telinha flip Ele é pequenininho Ele é baratinho Se quebrar Se alguma coisa Não vai doer tanto assim Em seu coração Esse daqui Te permite fazer tanta coisa Tem tanto porte pra ele Tem tanto jogo Que aproveita muito bem Dessa tela A única desvantagem dele Eu diria que é o Vibra Ele não tem Rumble Pra jogo de Play 1 Porque os jogos de Play 1 Ficam muito legais nele Fica grandão assim Ele tem dois analógicos Fica bem bonito Mas sem Vibra Eu acho que tira um pouquinho Da experiência É uma pena Quem sabe no futuro Eles não pensam em alguma solução Ou eles vão lançar Outros consoles que tenham Primeiro lugar Segundo lugar Aí em terceiro lugar Eu vou ser obrigado a colocar Esses dois aqui Eles vão juntos Eles são basicamente iguais Um tem desvantagem Outro vantagem Se esse tivesse um outro analógico Ele seria perfeito Mas é meio que isso Tela melhor Tem analógico Tem dois analógicos Tela melhor Tem dois analógicos Eu gosto muito do formato vertical também Porque eu cresci jogando Game Boy Color Então é um formato mais nostálgico pra mim Mas esse daqui também é maravilhoso Terceiro lugar Empate pros dois Aqui está Quarto lugar Eu iria Aqui pro Retroid Pocket Pelo design E por me impressionar muito Com os jogos que rodam aqui dentro Porém Eu não gosto muito de Android Android sem tela touch Não faz o menor sentido É muito chato Ficar mexendo no Android Com o analógico Ali levando pra lá e pra cá Então eu não recomendo tanto ele assim Apesar dele ser muito maneiro Muito bonito O design é lindo Meio cyberpunk Assim Eu adoro Por último Em quinto lugar Infelizmente O Pocket Go S30 Arcano Se você está vendo isso Eu sei que você está aí dando rezada Eu amo esse console E não estou falando pra você não comprar ele Só porque ele foi em quinto lugar A maior vantagem dele É o fator nostálgico Porque ele não tem muito update Ele não tem muita informação sobre ele Não tem uma comunidade que está criando coisa nova pra ele A parte mais gostosa de jogar aqui nesse console É ele parecer um controle de Super Nintendo E isso tem um fator nostálgico muito grande Mas nem é o formato da tela ideal pra isso também Eu adoraria que a tela fosse 4x3 Pra ficar o Super Nintendo sem esticar Sem nada Da forma que deveria ser Mas funciona Eu curto como é E vou fazer um vídeo agora jogando nele Inclusive Pra você ver como eu não ligo Ele é bom E eu curto muito E é isso galera Espero que esse vídeo aqui tenha te ajudado Ah é Calma lá Calma lá Calma lá Tem mais um grande aviso agora Apesar de tudo isso que eu acabei de falar pra vocês A gente está chegando no finalzinho de 2021 E está pra lançar vários novos consoles portáteis Da Polkiri Da Umbernic Da marca que desenvolveu o Pocket Go O Retroid Pocket 3 Todas essas marcas que estão aqui Vai ter novas versões deles saindo Agora pro final do ano Ou pro início do ano que vem Provavelmente ali janeiro, fevereiro no máximo Então se você não está com muita pressa ainda Se você já tem outros consoles Aqui no canal a gente tem uma campanha nova Chamada Eu Escolhi Esperar A gente está meio que incentivando as pessoas A esperar um pouquinho Para comprar esses consoles da próxima geração Que é como a gente chama Eu considero próxima geração Qualquer console desse tipo Dessa categoria de preço Também mais ou menos Menos que mil reais Mas que rode GameCube É algo que eu estou esperando há muito tempo Muita gente da comunidade Lá do meu Discord está esperando Como eu falei antes Você não está lá no meu Discord ainda Você deveria estar Só entrar no meu canal Está no banner Ou na aba sobre E esses são todos os meus consoles portáteis E quais são os top 5 consoles portáteis de 2021 E aí, você concorda com as minhas opiniões? Discorda? Quero saber aqui nos comentários Me fala Eu não sou dono da verdade Cada pessoa tem uma experiência Com um tipo de console Eu estou aqui passando um pouco Da minha experiência Não estou aqui falando specs Falando números Não, estou passando um pouco Da minha experiência pessoal Com cada um Espero que tenha te ajudado Talvez suprido sua vontade De comprar todos eles E vamos trocando ideia Muito obrigado por fazer parte dessa jornada Meu nome é Victor E é mini como sempre Eu volto Uma imagem que você tem oandy Um amor de Deus Um tempo que você tem o amor de Deus Um tempo que você tem o tempo E você tem o tempo Um tempo que você tem o tempo